Traz a Revana ao vivo aqui a tela do Cidade Alerta. Ela vai trazer a informação de uma quadrilha. Os bandidos usavam da tecnologia para bloquear o sinal do celular que eles haviam acabado de roubar. Prestem atenção. O que rolou, Revana? Branquinho, nas imagens que nós vamos ver agora, a gente vai ver aí que foi aberto um buraco no teto da loja. Esses criminosos usaram uma escada daquelas de corda e eles também usavam o equipamento para poder burlar e impedir que o sinal, tanto da tornozeleira quanto dos celulares que eles tentavam furtar, fossem captados e a polícia, claro, chegasse até eles. O que aconteceu? Nesse furto, nessa tentativa de furto, o alarme da loja acabou disparando. Automaticamente, o proprietário chamou a polícia que rapidamente fez a prisão. Quem vai contar os detalhes dessa prisão para a gente é o Tenente Coronel Paulo, que gentilmente veio nos atender. Muito boa noite para o senhor. Após a polícia receber esse comunicado da empresa, quais foram os passos até vocês encontrarem esses criminosos? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Branquinho. Sabe como é que funciona a nossa área aqui? Estou muito oado em relação a esses furtos. Mas a explicação é muito simples, igual a senhora fez. A comunidade se aproximou muito da polícia militar nesse pouco tempo. Isso fez com que os índices diminuíssem. Então, à medida que o dono daquela loja, que também foi vítima desse mesmo autor que a gente prendeu ontem, em maio, ele, quando percebeu que o alarme disparou e foi no seu sistema de segurança, no seu celular, viu que tinham pessoas lá dentro, acionou a viatura que já está ali próximo. Então, foi muito rápido a gente fazer o cerco. Por mais que eles ainda conseguiram pular novamente, pular de fora e fugirem, a gente conseguiu fazer o cerco e prender os dois. Não conseguiram levar nada naquele momento, porque a loja já foi furtada em maio, por esse mesmo autor. Na época, não conseguiram levar telefones também, para já ser uma loja de telefone, levaram relógios. E a gente orientou esses objetos de valor, colocando em um lugar mais seguro. Ele estruturou a loja dele e esses objetos estavam em um cofre. O ladrão conseguiu subir em um lugar alto, que é difícil, vocês viram pela imagem. Usou até uma corda com escada para descer ali, pois que ele rompeu o obstáculo da cobertura. E foi cair em uma sala direto no cofre, mas não conseguiu roubar o cofre, porque ele estava só com a chave de fenda, alicate para poder romper alarme, romper o sistema de monitoramento. E ele, por ter furtado aquela vez a gente, essa mesma loja, e a gente tê-la prendido, nesta ação ele estava com a tonozeleira, utilizando papel alumínio para tentar bloquear o sinal. E também o bloqueador de sinalzinho, que geralmente é utilizado pelos ladrões de carga para bloquear o sinal. Porque ele, até na própria explicação dele, no vídeo que eu passei para os senhores, porque se ele conseguisse efetuar o furto desses celulares, alguns deles poderiam ser rastreados. Então, na sua fuga, ele já foi na intenção de não ser rastreado para a Polícia Militar não pegar. Entendente, Coronel. Vocês encontraram celulares, como eles, dinheiro, né? Provavelmente de outro furto cometido em um comércio oliproso. Sim, esses celulares foram prendidos, foram entregues à Polícia Civil, serão periciados. Pela quantidade de celulares que estava com uma pessoa, uma pessoa está com seis celulares, mas, com certeza, não pertencem a ele e pelo estado criminal. Ele foi preso por nossa equipe já cinco vezes. Ah, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, não tem culpa, nem mesmo o judiciário. A legislação é fraca, são crimes que não incidem com violência nem grave ameaça. Então, quando são presos, às vezes, saem na audiência de custódia, ou às vezes, nem ficam presos em fragante, quando não tem alimento o suficiente. Ontem tinha, por mais que seja um furto tentado, na modalidade qualificada, ele não conseguiu levar os produtos. É o que a gente sempre fala, o prejuízo causado ali, para entrar, o dano, é muito maior do que, às vezes, o que eles conseguem levar. E vale a gente ressaltar, branquinho, nessa história, esse papel de união da polícia com a sociedade, né? Mais cedo, eu gravei outra reportagem com o tenente de Coronel Paulo, e ele me disse que fez um grupo de WhatsApp para os moradores da região do centro, né? Na verdade, os comerciantes, e esses comerciantes trocam informações. Isso tem ajudado bastante a prevenir esses furtos. Isso, porque eles estão se sentindo responsáveis pela segurança deles, cumprindo o papel condicional. À medida que eles avisam que tem alguém que está suspeito na sua porta nesse grupo, eles estão avisando os companheiros do lado, moradores ou comerciantes, e a polícia militar que está no grupo. Então, a gente preventivamente faz as abordagens para que algo não aconteça. E, quando acontece, além de colocar no grupo, eles já ligam diretamente para a viatura. Não fala-se nem em ligar no telefone de emergência para o 9-0. Eu já ligo diretamente para a gente. E é isso que faz com que a gente chegue mais rápido nas ocorrências. Muito obrigada, senhor, por enquanto.